Fala galera, muito bem-vindos ao vídeo tutorial da ONU, onde eu, o engenheiro Kleber Reis, vou mostrar para vocês como é fácil a gente instalar o MES, licenciar e configurá-lo em português. Sim, essa versão já permite que a gente tenha o idioma em português nativo dentro do MES. A gente vai pegar o arquivo MES 3, versão 3.20.3.2, dois cliques e a gente vai rodar o executável. Próximos passos galera, next, 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 claro, define o diretório, mas é muito simples, a gente vai aceitar as condições e vamos instalar o MES. Importante lembrar pessoal, essa versão só roda no Windows, Windows 7 ou superior. Finalizada a instalação, normalmente ele já vai aparecer ali no ícone da barragem de tarefa. Se não acontecer, dá dois cliques no executável e ele vai aparecer. E a partir desse momento, o MES já está rodando na máquina. Não adianta ficar dando dois cliques nele, porque ele já está sendo executado como um serviço do Windows. Para abrir o MES, basta que a gente clique no botão direito em cima do ícone do MES e clica em Open MES Client. Ele vai abrir no navegador e ele já vai abrir no localhost 2.3000. 3000 é a porta default de acesso ao nosso MES. E aí a gente tem aberta já a tela de registro, de licenciamento do nosso MES. E essa parte é muito importante pessoal, presta atenção. Aqui na esquerda a gente vai preencher os nossos dados. Nós vamos falar quantas câmeras vão estar integradas ao MES, nós vamos colocar o nosso telefone. E nesse momento eu preciso selecionar o MAC Address. Nesse caso a gente pode ter o MAC Address do Bluetooth, MAC Address da nossa placa internet, MAC Address do nosso Wi-Fi. Nesse caso agora eu vou buscar, eu vou procurar qual que é o MAC Address da minha placa internet. Como agora nesse computador eu estou usando o Note só para mostrar para vocês, eu vou associar ao MAC Address da minha placa de Wi-Fi, como a gente está vendo agora no vídeo. A nossa licença vai estar associada ao hostname da máquina e ao MAC Address da nossa placa de rede que a gente vinculou. É importante que você faça um Downloading Request, que é o License Request, é um arquivinho TXT, que você vai me encaminhar por e-mail. Por quê? Porque eu, aqui no Brasil, consigo fazer para você uma geração de uma licença temporária para teste. Então, encaminhe esse e-mail para kleber.ogen.com e você vai receber de volta um arquivo chamado MES.LIC. Normalmente eu vou liberar por 60 dias a licença full do MES para até 3 câmeras integradas para que vocês possam fazer todas as configurações do radar nessa nossa prova de conceito ou, eventualmente, num teste que você esteja fazendo com o software MES. Esse arquivo que eu te mandei por e-mail, MES.LIC, você vai salvar na tua máquina e aí, nesse momento, você vem em Escolher Arquivo, seleciona o MES.LIC e faz um Upload License. Na sequência, Proceder to MES e vai abrir a tela do MES. Login, Admin, Senha, Password. E nesse momento, a gente já tem aberta a tela do MES e ele já está rodando na nossa máquina. Aqui é a tela inicial do MES. Clicando no Setup, a gente vê aqui em cima, User Management, vê as configurações. Mas, para a gente configurar o idioma em português, basta que a gente clique na aba User, vem até o Language e selecione o idioma em português. Vocês viram o quanto é simples, o quanto é rápido, o quanto é fácil nós configurarmos, instalarmos, licenciarmos o nosso MES. E se você é um integrador e ainda não tem acesso, entra no site da ONG, clica na área do integrador e tem acesso a todas as especificações, política comercial, tabela de preços e todas as informações, tanto dos radares quanto das minas terrestres eletrônicas. É isso aí. Eu agradeço pelo teu tempo e vamos estar juntos nesse nosso próximo tutorial no YouTube do CT Segurança. Tchau, 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 tchau.